Música Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, hoje, sexta-feira, rezando nossa novena, os nove meses com Maria, Nossa Senhora grávida. Bênçãos infinitas se derramem sobre nossas vidas porque nós cremos e porque nós amamos Nossa Mãe Santíssima. Vamos iniciar com muita fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E assim, invoquemos com fervor o Espírito Santo do Senhor. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade, as três. Porém, a maior delas é a caridade. 1 Coríntios 13, 13 O dom da fé é um presente que Deus nos concede. Porém, é necessário que os pais formem seus filhos para herdarem essa graça. Se cremos hoje, é porque nossos antepassados não deixaram morrer nossa história. Quando Jesus estiver em meus braços, quero contar a Ele toda a trajetória do nosso povo e como Deus caminhou e caminha conosco. Educar os filhos para a fé é deixar um legado, um testamento de um bem supremo, de valor incalculável. Esse tesouro é riqueza para a vida toda. Educa seus filhos para a fé, quem vive em caridade. Seu trabalho não é fazer a semente da fé crescer no outro. Sua função é plantar. A fé crescerá no tempo oportuno. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração até o poder dizer como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Façamos o nosso pedido de hoje. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. E vamos pedir a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Jesus, Mãe nossa, desça sobre você, sobre a sua família, suas intenções, todos os seus, alegria, paz, a saúde e a bênção de Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado por me acompanhar até aqui, nesses nove meses com Maria. Desejo paz e bênçãos para a sua vida. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se em nosso canal. Se você ainda não curtiu aí o vídeo, curta agora, por favor, nos ajuda a levar o algoritmo mais avante. Deixe também aí o seu comentário e lembre-se, por favor, de compartilhar com outras pessoas a oração que nós agora fizemos. Meu irmão, bênçãos, minha irmã, bênçãos sobre bênçãos em sua vida. Fique em paz e que o Senhor sempre mais te acompanhe. Graças a Deus. A oração que você ganhou e espelou, a oração que você ganhou e espelou, o Senhor que você ganhou. A CIDADE NO BRASIL